Música Alô, alô galera, aquele abraço para a KTO, o papo agora é Copa Sul-Americana, especificamente o grupo C onde está o Internacional. Ao contrário dos outros grupos que nesta semana teremos apenas dois jogos para o complemento da fase de grupos, nesse grupo do Inter, que tem Belgrano, que tem Delfim, que tem Real Tomaiapo, faltam quatro jogos. Dois jogos hoje à noite, 9h30, Inter e Belgrano, Delfim e Tomaiapo, e mais duas partidas atrasadas, dia 4, Real Tomaiapo e Inter na Bolívia, e depois no dia 8, aqui no Brasil, tem Internacional e Delfim. Então vou mostrar para o torcedor do Internacional, a partir de agora, o que poderá acontecer ao final desta rodada, lá por volta de 11h20, 11h25 da noite, quando terminarem os dois jogos do grupo C. Vou mostrar o Inter vencendo, o Inter empatando, o Inter perdendo, na combinação com o jogo do Delfim também aqui. Então, são nove projeções. Vitória do Inter, vitória do Delfim, vitória do Inter, empate do Delfim, vitória do Inter, derrota do Delfim, e assim sucessivamente, com o empate e também com a derrota do Internacional. Vou utilizar o seguinte critério, pessoal. Para efeito de cálculo, vitória por 1x0, derrota por 1x0, e empate em 0x0. É claro que as vitórias poderão acontecer por 2 ou mais gols de diferença, as derrotas por 2 ou mais gols, o empate com ou sem gols, mas para efeito de cálculo, então vou colocar, vitória por 1x0, derrota por 1x0, empate em 0x0. Classificação atual do grupo apresenta, Belgrano da Argentina, adversário desta noite do Inter, líder com nove pontos. Só tem mais um jogo para fazer, o de hoje contra o Inter. Delfim na segunda posição, 5 pontos, saldo 1, 5 gols marcados. Delfim tem dois jogos por fazer, hoje contra o Real Tomaiapo em casa no Equador, e depois no dia 8, aqui no Brasil contra o Inter. O Inter tem 5 pontos, é terceiro colocado, saldo 1, dois gols a favor, tem mais três jogos por fazer, o de hoje contra o Belgrano, o do dia 4 contra o Real Tomaiapo, dia 8 contra o Delfim. E o Real Tomaiapo tem mais duas partidas por fazer, tem apenas um ponto na tabela. Joga hoje no Equador contra o Delfim, e depois dia 4, recebe na Bolívia o Internacional. Vamos então. Primeira projeção, o Inter vence, o Belgrano e o Delfim vence, o Real Tomaiapo. Então, vitória do Inter, vitória do Delfim. Ficaria assim o grupo. Belgrano, já com seis jogos, nove pontos. Inter e Delfim, com oito pontos. Inter vence por um a zero, Delfim vence por um a zero. Delfim continuaria em segundo lugar, por quê? Teria, saldo 2, como o Inter, e seis gols marcados, contra três do Inter. Certo? E o Tomaiapo com apenas um. Nesta projeção, vitória do Inter e vitória do Delfim, o Inter, nas duas últimas partidas, contra Tomaiapo e Delfim, jogaria por dois empates. Empatando com o Tomaiapo, na Bolívia, empatando com o Delfim, aqui no Brasil, garantiria a vaga. Ou então, por uma vitória simples contra o Delfim. Digamos, o Inter perde para o Tomaiapo. Fica oito a oito, o Tomaiapo vai a quatro. Aí, na última rodada, o Inter vence o Delfim, por um a zero, e garante, portanto, a primeira posição, por quê? cairia a onze pontos. E com dois empates, o Inter vai a dez. Empata com o Tomaiapo, vai a nove. Empata com o Delfim, vai a dez, ultrapassaria Delfim e também Belgrano. Ok? Segunda simulação. O Inter vence e o Delfim empata. Belgrano, nove pontos. Inter, segunda posição, com oito. Delfim, terceiro, com seis. Real Tomaiapo, com dois pontos eliminados, inclusive da repescagem do playoff. Aí é o seguinte, o Inter jogaria por dois empates, contra o Tomaiapo na Bolívia e contra o Delfim aqui no Brasil, chegaria a dez pontos. Ultrapassaria o Belgrano, consequentemente garantiria a vaga na primeira posição. Ou então por uma vitória. Vencendo o Tomaiapo na próxima rodada, iria onze. Não seria mais alcançado, nem pelo Belgrano, que já teria terminado a sua participação, nem pelo Delfim. Digamos, o Inter vence o Tomaiapo e perde para o Delfim. Ficaria onze para o Inter, nove para o Belgrano, nove para o Delfim. Ou então, o Inter perde para o Tomaiapo e ganha o Delfim. Também serve. Então, se o Inter vencer e o Delfim empatar na noite desta terça-feira, o Inter vai jogar por dois empates, então por uma vitória, ou contra o Tomaiapo ou contra o Delfim. Terceira simulação, o Inter vence e o Delfim perde. Derrota o Delfim. Belgrano, nove pontos. Inter, oito. Delfim, cinco. Tomaiapo, quatro. Beleza? Tomaiapo eliminado, já na condição, inclusive, de garantir vaga na repescagem aqui. Aí o Inter jogaria por dois empates, contra o Tomaiapo e o Delfim, ou então por uma vitória, ou contra o Tomaiapo ou contra o Delfim. Com dois empates iria dez, com uma vitória iria onze. Não seria alcançado por nenhum dos três clubes aqui, nem para o Belgrano, nem para o Delfim, nem para o Tomaiapo. Ok? Vamos simular agora o Inter empatando. O Inter empata e o Delfim vence. Empate do Inter, vitória do Delfim. Belgrano, dez. Delfim iria para oito. Inter, para seis. Tomaiapo, com apenas um ponto, eliminado da competição. Aí é o seguinte, nas duas últimas rodadas para ser primeiro colocado o grupo, o Inter jogaria por duas vitórias. O Inter teria seis pontos. Vencendo Tomaiapo e o Delfim, iria doze. Ultrapassaria a galera aqui, ficaria em primeiro lugar. Ou então, somaria quatro pontos. Somando quatro pontos, chegaria a dez. Aí tem que ultrapassar o Belgrano no saldo. O Belgrano teria saldo três contra saldo um do Internacional. O Inter teria que vencer um jogo e empatar o outro. Empate com o Tomaiapo e vitória diante do Delfim. Certo? E ir fazendo o saldo, né, pessoal? Porque tem que ultrapassar aqui, tem que ultrapassar o Belgrano. Tem que fazer três gols, é isso? É isso aí, três gols. E aqui também, vitória contra o Tomaiapo e empate com o Delfim. Vamos a mais uma simulação. O Inter empata, o Delfim também empata. Belgrano, dez pontos. Delfim, seis pontos, saldo um, cinco gols a favor. Empate zero a zero, né? Inter, em terceiro com seis, saldo um, dois gols a favor e o Tomaiapo com dois pontos eliminado. Se Inter e Delfim empatarem hoje à noite, o Inter com o Belgrano, o Delfim com o Tomaiapo, o Inter precisaria de duas vitórias para garantir o primeiro lugar do grupo. De seis iria doze, venceria o Tomaiapo e o Delfim iria doze pontos, ultrapassaria o Belgrano. Ou então, quatro pontos, fazendo saldo, né, pessoal? Porque com quatro pontos empataria em dez aqui com o Belgrano. Teria que passar o Belgrano pelo saldo, que teria três contra um do Inter. O Inter teria que vencer um dos dois jogos contra o Tomaiapo ou contra o Delfim por três gols de diferença e empatar o outro, ok? Então, isso é se o Inter empatar o Delfim também. Terceira projeção do empate do Inter. O Inter empata, mas o Delfim perde o seu jogo. Belgrano, dez pontos, Inter teria seis, Delfim, cinco e o Tomaiapo, quatro pontos, vivo na competição ainda. Aí o seguinte, não, não estaria eliminado também porque tem Delfim e Inter na última rodada, então, Tomaiapo mesmo com quatro estaria eliminado aqui. Bom, o Inter empata, o Delfim perde. Para o Inter garantir o primeiro lugar, tem que ultrapassar aqui o Belgrano com duas vitórias, vencendo Tomaiapo e Delfim chegaria a doze, garantiria a vaga. Ou então com quatro pontos para chegar a dez aqui e passar o Belgrano no saldo. Teria que fazer vitória contra o Tomaiapo ou contra o Delfim por três gols de diferença e empatar o outro jogo, beleza? Vamos agora àquele resultado que nenhum colorado quer saber, que é a derrota do Inter. Pessoal, se o Inter vencer o Belgrano ou se empatar o jogo na noite desta terça-feira, o Inter não estará eliminado da primeira posição. Poderá ser o primeiro colocado ainda para garantir vaga direta nas oitavas de final. Sempre lembrando, o primeiro colocado vai direto para as oitavas de final da Copa Sul-Americana e o segundo colocado joga um playoff em ida e volta contra um dos terceiros colocados da Copa Libertadores da América. Então, se o Inter ganhar ou empatar o jogo na noite desta terça-feira, segue vivo pela primeira posição. Se o Inter perder o jogo, bom, aí estará eliminado da primeira posição. Poderá ser segundo ainda, poderá ir ainda para a repescagem para o playoff, mas não poderá mais ser colocado. Primeiro colocado no grupo. Por quê? O Inter perde para o Belgrano, o Belgrano vai a 12 pontos, o Inter não alcança mais o Belgrano. No máximo, o Inter chegaria aqui a 11 pontos, certo? Vencendo Tomaiapo e vencendo Delfim chegaria a 11. perdendo hoje para o Belgrano, o Belgrano teria 12. Então, se o Inter perder, por exemplo, e o Delfim vencer a partida dele, o grupo ficaria assim. Belgrano, já vencedor do grupo com 12 pontos. Restaria uma vaga para o playoff entre Delfim com 8 e o Inter com 5. Ok? Nas duas últimas rodadas, nessa situação, para ser segundo colocado e ir para o playoff, o Inter tem que vencer ou vencer as duas partidas, vencer o Tomaiapo e o Delfim chegaria a 11 pontos, ou então perder por um gol, por exemplo, para o Tomaiapo, perde para o Tomaiapo que, por exemplo, ficaria com saldo menos um aqui, mas aí teria que na última rodada vencer por dois gols de diferença a equipe do Delfim. Ou então, somar quatro pontos, pessoal, tirando o saldo aqui. Empata com o Delfim e ganha do Tomaiapo. Por exemplo, sempre lembrar, tem que tirar o saldo de gols aqui. Nesse momento, se o Delfim, por exemplo, vencer por 1x0 o Tomaiapo e o Inter perder por 1x0 para a equipe do Belgrano, o Delfim ficaria com dois gols de saldo a mais que o Inter. Então, essa é a questão importante. Então, se o Inter perder o jogo hoje à noite, o Delfim vencer a sua partida, o Inter tem que vencer os dois jogos ou então vencer na última rodada do Delfim. Se o Inter vencer por dois gols do Delfim, vai chegar na segunda posição. Segunda simulação com a derrota do Inter. O Inter perde o seu jogo e o Delfim empata com o Tomaiapo. Belgrano, 12 pontos, já primeiro do grupo. Delfim na segunda posição com seis, Inter em terceiro com cinco, Real Tomaiapo eliminado com dois. Delfim e Inter decidiriam nas últimas rodadas, nas últimas partidas, a segunda posição e vaga no playoff. O Inter perdendo seu jogo e o Delfim empatando, o Inter tem que vencer na última rodada do Delfim. O Inter perde para o Tomaiapo dia quatro, lá na Bolívia, mas vence aqui no Brasil dia oito. O Delfim vai a oito pontos e garante a segunda posição. Ou então somar quatro pontos. Vencendo o Tomaiapo, se o Inter vence o Tomaiapo e vai a oito, ficaria oito a seis e depois jogaria pelo empate com o Delfim. Beleza? A situação do Inter, o Inter perder hoje e o Delfim empatar. E se os dois perderem? Bom, o Inter perde para o Belgrano e o Delfim perde para o Tomaiapo, Belgrano, vencedor do grupo com doze pontos e a segunda vaga ficaria entre Delfim e Internacional, que tem aqui no momento cinco pontos na tabela. Estou até vendo uma situação importante aqui. Se isso acontecer, se o Inter perder para o Belgrano e se o Delfim perder para o Tomaiapo, o Tomaiapo vai vivo contra o Inter. Por quê? Eu vou explicar para vocês. Estou vendo aqui. Tomaiapo vence o Inter, aí ficaria Belgrano doze, Tomaiapo sete, Delfim e Inter cinco. Aí o Tomaiapo torceria por um empate entre o Inter e o Delfim na última rodada, porque aí o Tomaiapo passaria na segunda posição. Então, se o Inter perder e o Tomaiapo vencer o Delfim, o Tomaiapo fica vivo para buscar vaga contra o Inter no dia quatro. Bom, nesta situação aqui, derrota do Inter, derrota do Delfim, o Inter, para garantir a segunda posição, jogaria por dois empates. Empataria com o Tomaiapo, ficaria com seis pontos. Digamos, o Inter empata com o Tomaiapo, dia quatro. Perde hoje, empata com o Tomaiapo. Aí ficaria Inter de segundo com seis, Delfim na terceira posição com cinco, Tomaiapo na quarta posição também com cinco. Aí o Inter jogaria pelo empate com o Delfim lá no dia oito, aqui no Brasil, para garantir a vaga. Ou então, ou então, também pode ser assim, o Inter perde hoje para o Belgrano, o Delfim perde para o Tomaiapo. Aí o Inter perde para o Tomaiapo. O Tomaiapo iria para sete. Aí o Inter, na última rodada, jogaria por uma vitória simples contra o Delfim. Inter um, Delfim zero. Aí terminaria a chave com Belgrano do doze, Inter oito, Tomaiapo sete, Delfim cinco. Então, são as duas situações. Se o Inter e o Delfim perderem hoje, o Inter joga por dois empates para ser segundo colocado ou por uma vitória contra o Delfim na última rodada para garantir a segunda posição. Então, simplificando de uma forma bem didática, se o Inter quiser ainda garantir a primeira posição nesse Grupo C, não pode perder hoje para o Belgrano. Se o Inter perder hoje, só poderá garantir a segunda posição. Se vencer ou se empatar, até mesmo empatando, poderá, nos jogos contra Tomaiapo e Delfim, garantir, portanto, a primeira posição nesse Grupo C da Copa Sul-Americana. O primeiro colocado passa direto para as oitavas de final. O segundo colocado faz um mata-mata, um playoff, e de volta contra um dos terceiros colocados da Copa Libertadores da América. E se isso acontecer, o Inter já está com jogos atrasados na Copa do Brasil e também no Campeonato Brasileiro, será mais duas datas extras. Porque aí vai ter que jogar o playoff contra um dos terceiros colocados da Copa Sul-Americana nos dias 17 e 24 de julho, onde poderia estar jogando, na verdade, as partidas atrasadas que tem ou pelo brasileiro ou então até mesmo pela Copa do Brasil. Embora a Copa do Brasil já tenha marcado a SBF, não confirmado ainda, mas as datas de 3 de julho, jogo de ida com o mande de campo do Inter contra o Juventude e dia 13 de julho, jogo de volta com o mande de campo do Juventude. Boa sorte ao Inter, depois de terminar a rodada ali, o jogo termina 11h25, mais ou menos, lá por volta à meia-noite, eu volto com a atualização do grupo do Inter para que você possa realmente saber a partir dos jogos da noite entre Inter e Belgrano, Delfim e Real Tomaiapo, o que realmente o Inter tem que fazer contra Tomaiapo e Delfim para garantir o primeiro lugar neste Grupo C da Copa Sul-Americana. Fui! Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto